Música Ora viva! Sejam bem-vindos ao 33º Teatralidades. Hoje estamos a um programa de irmos para férias. Então, eu gostava muito rapidamente de fazer uma breve introdução falando do dramazine, que foram duas semanas que nós estivemos no Varazim Teatro com crianças, passaram por lá cerca de 40 crianças, onde tivemos atividades ligadas ao teatro e duas saídas em visita. Uma ao Porto, outra a Guimarães e Braga. Uma em cada semana diferente. Na primeira semana fomos ao Porto e fomos ao Museu das Marionetas. Das Marionetas onde pudemos aprender, as crianças puderam aprender, vários tipos e várias técnicas de manipulação da Marioneta e também das construções das mesmas. Depois, na segunda semana, quando fomos a Guimarães, ao Passo dos Ducos, tivemos a oportunidade de assistir a um espetáculo de Marionetas que nos contava a história do Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal e da nacionalidade. E foram semanas bastante intensas em que pensamos e acreditamos e todo o feedback que nos chegou foi de que as crianças se sentiram satisfeitas. Dito isto, e mais à frente eu irei explicar porque é que fiz referência a estas duas visitas de estudo, eu gostava de falar um bocadinho, antes disto acabar, antes do Teatralidades acabar para férias, diria eu, falar do Almeida Garrete. Porquê do Almeida Garrete? Porque foi de facto uma figura histórica importantíssima para o teatro nacional, nós sabemos e que costumamos chamar o pai do teatro, a Gil Vicente, mas Almeida Garrete é alguém que inclusive deu o nome ao teatro da Póvoa de Varzim. Almeida Garrete, Cine Teatro Garrete. Não quero ser demasiadamente fastidioso, mas gostava apenas de contar algumas curiosidades. Foi alguém que teve uma vida, ele nasceu ainda no século XVIII e viveu durante 55 anos. Em 55 anos foi alguém que teve uma vida intensa, preenchida de situações, de aventuras, de lutas, de batalhas. Ele nasceu no Porto, embora tenha sido criado mais em Gaia do que no Porto, mas depois, quando foi das invasões francesas, das segundas invasões de Napoleão, ele teve que fugir para os Açores, esteve nas Ilhas Terceiras, esteve ao cuidado de um tio, julgueu-paterno, que era do clero e que o formou. Depois ele regressou, foi para Coimbra, esteve a estudar em Coimbra, depois esteve ligado às lutas liberais, teve que estar exilado em Inglaterra uma primeira vez, que depois foi para a França, depois regressou a Portugal, depois Dom Miguel também voltou, e ele voltou a ter que ser, teve que estar novamente exilado, a ser exilado, e depois fez parte do desembarque em Mindelo, e participou no Cerco do Porto. Enfim, uma quantidade de lutas e aventuras, umas mais bélicas do que outras, outras políticas, foi um político bastante fervoroso, e a ele devemos, por exemplo, a construção do Teatro Nacional de Dona Maria, a ele devemos, por exemplo, a criação na altura de uma organização que era a Inspeção Geral dos Teatros, a ele devemos imensas coisas, não só ligadas ao teatro, mas ligadas à cultura de uma forma geral, por exemplo, a lei, e ele foi o primeiro a fazer uma proposta à Rainha e à Câmara, uma proposta de lei em relação aos direitos de autor, vejam lá, portanto, era alguém que, tudo isto começou com a sua estadia, com a sua primeira exílio em Inglaterra, onde ele conheceu o teatro inglês, conheceu o Shakespeare, e teve contato com o romantismo, sendo ele, depois, vindo ele a tornar-se um dos mais importantes, se não o mais importante, autor de romantismo nacional. E muito haveria a dizer acerca das ações, e ele foi um dos 50, salvo erro, uma quantidade enorme, mas com outros grandes nomes da cultura nacional, que subscreveram uma lei do Cabral, salvo erro, que era o ministro, e que ficou conhecida como a lei das rolhas, era uma lei da liberdade da imprensa, e a lei ficou conhecida como a lei das rolhas, porque pretendia que não houvesse, inclusive ele foi acusado de várias coisas, e depois acabou por ser ilibado, pela liberdade de expressão de que ele usava. Muito rapidamente, eu gostava agora de fazer, o porquê que eu falei da Ida ao Porto, Teatro de Marionetas e Ida Guimarães também, por isto. Porque consta-se, isto, não sei se é verdade ou não, mas consta-se que uma das obras, a obra mais famosa do Almeida Garrete, a obra teatral mais famosa, que é o Frei Luís de Souza, escrita por Almeida Garrete, que o Garrete encontrou a sua inspiração na Póvoa de Varzim. É verdade. Naquela altura, era muito comum que os bonecreiros, as pessoas que faziam Teatro de Roberto, os Roberto, os fantós, frequentarem e fazerem itinerâncias pelas praias, pelas zonas balneares, apresentarem os seus espetáculos na própria praia para as pessoas e depois, tal qual os artistas de rua, passavam-se o chapéu e cada um dava aquilo que queria. E consta que, aqui na Póvoa de Varzim, na praia da Póvoa de Varzim, Almeida Garrete teria assistido a um espetáculo onde a trama, onde o enredo era muito semelhante ao do Frei Luís de Souza, que ele depois veio a escrever, e era um espetáculo de marionetas, de fantoches, feito por galegos. E então, agora, julgo que já conseguem compreender porque a minha necessidade de falar do dramazinho e de ir ao Museu das Marionetas e ir ver o espetáculo de marionetas em Guimarães, porque queria falar de Almeida Garrete e queria dizer que há uma versão acerca da origem da sua inspiração que liga Garrete à Póvoa através do teatro de fantoches. Bem-haja, até à próxima, espero poder voltar a contar consigo desse lado.